Música 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 Vai ser diferente, sai da minha frente, sai da minha frente, super bom, não, não tem isso não, tô chegando é de ladrão, porque quando eu pego, levo pela mão, no meu do recado eu vou na contra mão. Não dá bombeira não, sentar na minha mão, segunda-feira é só história pra contar. Não tem tudo que é a não, não quero o que é a não, não quero o que é a não, mas vamos junto e hoje o bicho vai, 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 vai. Não, não. 1 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 o brasil não vai usar até isso mais aqui é por que ainda não vai usar o brasil o brasil agora pega o brasil o brasil o brasil vai vir aqui o brasil o brasil o brasil handsome o brasil 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 quem vai pegar o brasil o brasil o brasil que as pessoas os direotes É o S, é o S. Aqui embaixo, aqui embaixo. Lá perto, lá perto. Espera que o Tafono pegue. Tafono tem. 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 Ficou sem. Redipe. Tem. O sr. A trip o arvindo do Fati. Vcom que o trago tem. Chegou o comboio do terror, você não puxa o rodão, quero ver me segurar Chegou o comboio do terror, você não puxa o rodão, quero ver me segurar Não porque eu não posso ter no outro lugar? Não, não. Então se atira, você joga a bola sem medo. Como a gente é isso, pela corrente e vai se enfrentar. Aqui é de uma guerra de bom. Mas de bula de vital, já de trago e derruba! Mas se não tenta, para rega, pede licença. Pede a conta para e pensa, tu vai ter que me engolir. E é seco sem olhos sem vasilina, vai chorar que nem menina. Então pede pra sair.